E aí, família, mano? Beleza, velho? Quero que tá trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha. Mais vídeo de... Um noob no pessoal. Um noob no pessoal. Um noob no pessoal, cara. Começando aqui mais um vídeo de um noob no... P... Alma, né? Vamos gravar aqui mais um vídeo do P... Alma, galerinha. É o seguinte, mano... Ahn... Nós precisamos de um Pokémon de teleporte, velho, né? Inicialmente, sempre é bom ter um Pokémon de teleporte no time. Ahn... E é bem fácil capturar um Abra, entre aspas, tá ligado? E é bem fácil encontrar a Abra no início, mano, pra falar a verdade. Aqui em Pilter mesmo, ao lado esquerdo, você já encontra, né? Eu vou mostrar pra vocês onde é que você não sabe. Ahn... Antes de começarmos, né, galerinha, toda essa história, né, velho? Nós temos que ir lá no MTM1... É... Muita coisa pra acontecer ainda, cara, durante essa série, né? Que, creio eu, vai ter um... Vários episódios. Ahn... Então nós precisamos ter Pokémons bons pra isso, né, cara? Pokémons bons. Pokémon bons, no caso, né, cara? Pokémon no singular. Nunca no plural. Mas, enfim... Ahn... Eu espero que você deixe o seu likezinho aí embaixo, galera. Não esquece, mano... Vai lá, vai lá. Deixa o like, deixa o like. Deixa o dedo um like. Metazinha de sempre, mais vídeo e 20 likes aqui. Ahn... Por favor, compartilha e chama a galera pra jogar P... Sol... P... Alma. Por favor, mano, chama. 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 Só chamar, mano. É só chamar, cara. Comenta aí. E se inscreve no canal. Vamos bater esses 10 mil inscritos. Vamos bater esses 10 mil inscritos. Beleza? Beleza? Ajudem nós. Nos ajudem a se ajudar, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Ahn... Primeiramente, comprar muita Ultra Ball, tá ligado? Necessamos de Ultra Ball. Né? Pra nós tentarmos a sorte de capturar logo esses miudinhos aí, mano. Esse Abra. Não é tão difícil capturar ele, né? Eu vou até tacar umas Quick Ball pra ver se captura assim de primeira. Sei, sim, Quick Ball aqui. Então só uma, tá ligado? É... Bem aqui, mano. Vamos comprar várias Ultras. Acho que dá pra comprar pelo menos 100. Mano, 73? Tá boa, cara. Eu acho que isso daqui é um número bom. 80 Ultra Ball é um número bom, tá ligado? Caso não funcione, nós temos as Greats ali pra ajudar, né? Nós temos o Poké Ball normal. Mas enfim, precisamos farmar também novamente, né? Pô, mano. Nosso dinheiro vai se barulho muito rápido, cara. É isto, mano. É isto. Mas vamos lá, né? Vamos pegar nosso Zubat aqui de Fly. Obviamente, depois eu vou voar. Vou mudar, não voar. Vou mudar esse nosso Flyzinho, né, mano? O Zubat tá só pra Fly mesmo. Nós nem estamos utilizando ele pra nada. Mas... Depois nós iremos mudar, colocar realmente um Pokémon que voe e que ao mesmo tempo seja bom pra usarmos, né, cara? No nosso dia a dia, nas nossas ocasiões. Cara, ainda estamos com o Combustion, né, mano? Mas infelizmente aqui nós iremos usar o nosso querido Zubat. Cara, será que dá pra descer no Fly ou somente no... No coisa aí, velho? É, eu acho que só dá pra descer no Rock Climb, mano. Então nós vamos ter que capturar um... 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 Diga você aí. Diga você aí. Um Geodude, mano. É, eu não vou usar o Geodude. Vai ser somente pra isso, né? Que eu acho que o nosso Pokémon não tem. Tem, mano. Será que esse bicho aqui tem? Será que ele tem, né, nós não sabemos? Ele tem Rock Climb! Deus, Deus. Pelo menos ele tá se vindo pra alguma coisa, cara. Ele vai se vir pra alguma coisa esse Pokémon aqui de Cocôs. De Cocôs. Vai se vir pra alguma coisa, cara. Que felicidade. Vem, meu filho. Vamos rolar a esquina. Vamos descer. Vamos escalar. Vamos escalar. Vamos aí, família. Vamos na paz, hein, mano. Amiga aí. Por favor. Relaxa, mano. Eu vou até pegar logo os itens deles aqui. Ainda bem, né, cara? Que eu não vou precisar capturar nada. Estamos sem poção, hein? Vou botar Free, sem tomar muito dano. Por favor. Vamos lá, vamos lá. Pô, mano. Estamos lascados, hein, galerinha. Na moral. Dá até uma frutinha pra ela aqui, mano. Quantos? Quantos Pokébolas? Pô, eu ia gastar a Quick, mano. Nossa, vacilo, velho. Vacilo demais, mano. A Quick Ball. Nós estamos aqui pra capturar um Abra Bom, mano. Tá bom? Porque ele vai ser utilizado no nosso time. Então, é que ele vem aí pelo menos uma porcentagem da horinha. Vamos ver se é fácil capturar ele, mano. Três. Quatro Ultra Ball já. Mano, por favor. E nós não podemos ficar tanto tempo parado sem utilizar a habilidade. Porque nós estamos sem coisa, mano. Sem cura. Tá ligado? Infelizmente, mano. Infelizmente. Nós estamos aí. Nós estamos aqui. Cadê? Cara, nós já atacamos cinco Ultra Ball e ainda não foi montada a Brokenzinha entre aspas, tá ligado? É one problem. Maybe. Maybe. Talvez. Mano, o cara tá dando tudo errado nesse vídeo aqui. Por quê? Porque nós estamos sem poção, tá ligado? E eu não usei a Quick Ball, mano, de início. Até porque com a Quick Ball nós tínhamos a chance de capturar, querendo ou não. Tá aí, nós estamos sem poçãozinha. O coitado vai estar tomando uns danos lá. Toma lá da cá, né, cara? Eu não parei pra prestar atenção nisso, mano. Eu não parei pra prestar atenção que nós estávamos sem cura, mano. Não andem sem cura, velho. Fiquem com cura forever. Forever and ever. Ok, começamos a montar a Brokenzinha então, cara. Já tá fazendo efeito. Tá fazendo efeito, Jazz Broken, ó. Tome. Então tá indo, tá indo, tá indo, mano. Agora ela precisa só comprar uma vidinha, né, esse nosso Pokémon. Meu filho, você não pode morrer, você entendeu? Entendeu? Você não pode morrer. Ai, ai, ai. Aí dropamos uma doll. Não, nossa. Tem que dropar muita doll, cara. Ela não vai morrer, mano. Ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Eu confio nela. Eu confio nela. É só essa desgraça desse Drawns aqui que é chato, mano. Caraca, Drawns e Hypno. Eu odeio esse Pokémon, mano. Eu odeio os dois. Os dois. Eu odeio todo My Heart. Todo My Heart. Pera aí, mano. Pera aí, não. É o outro, o outro. Bate no outro, cara. Deixa você ser burro. Brincando. Botei Free. Calma. Não se enche... Não criemos cânicos, cara. Olha aí, ó. 3 de 19. Tá indo. Tá indo. Pouquinho, pouquinho. Tá indo, mano. Eu uso uma habilidade dessa aqui, pô. Mas, bicho, captura tão rapidinho, cara. Nas outras contas. Por que só comigo, mano? Por que só acontece comigo, Ju? Ô, ô, ô. Estamos quase upando ela, mano. Quando upar, ela vai evoluir, velho. Nós temos revive, velho? Quem sei. Se não tivesse, era bom também, né? Já pro pré-calção. Aqui, sete anos, não sei o que eu tenho. Conta aqui, ó. Aqui, ó. Foi, foi, foi. Meu Deus do céu, galera. Mano, eu não queria pular o vídeo. Né? Mas eu até queria pular o vídeo. Mas é porque eu quero ver vocês que vêm eu capturando, mano. Tá ligado? Né? Seria da hora, mano. Eu capturando pelo menos um bom... Então eu vou pular, mano. Vamos dar uma puladinha. Vamos, né? Vamos pular. Vamos pular. Né? Vamos dar uma puladinha até eu capturar. Vamos ver se você não captura esses dois skis. Vamos capturar. Ai, nóis. Capturou não. Pera aí, pera aí. Olha só, rapaz. Olha aqui, olha aqui. Rapaz, mano. Capturou um Abra perfeito. Tá ligado? Não perfeito, né? Ele tá na nature meio... Tá ligado? Mas perfeitinho, mano. Pra falar a verdade a vocês. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, deixa eu só aumentar aqui o Special Attack da minha querida. Mano, olha este Abra, galera. Ele veio o Brave, né? Que diminui o Speed e aumenta o ataque. Meio ruim. Só que, cara. O Abra não usa ataque, como vocês sabem. Olha o resto das coisas. 29 de HP, 27 de Defesa, 23 de Special Defesa, 19 de Speed e 31 de Special Attack, mano. O máximo de Special Attack. Cara, Abra perfeitinho, mano. Que que é isso? Mas o que que é isso, rapaz? Que isso, mano? Que sorte. Que sorte. Mano, já vamos botar o teleporte aqui. Porque não é possível. Eu quero teleportar. Não dá pra usar o teleporte aqui dentro. O que é que aconteceu, mano? Ou eu não tenho liberado o teleporte? Que que é isso? Mal, que que é isso aí? Que que é isso aí? O que que é isso? Aumenta a quantidade de XP, mano. Aumenta aqui os 4, né? Eu não consigo teleportar, mano, ainda. Tem teleporte não? Turma, não. Cadê? Cadê? Tem teleporte, mano, ele. O jogo não quer deixar teleportar, não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Teleporte, mano. Porque não é possível. Vamos se matar aqui, né, mano? Me mata, hein, Abra. Me mata, hein, não, mano. Pera aí. Por que não tá dando pra me teleportar aqui, cara? Bora. Cadê o dano de vocês, mano? A minha eu botei. Fiz vocês dessa o sarrapo, né? Olha aí, mano. Cara, por que não tá dando pra me teleportar, hein, mano? Tô triste agora. Vamos ter que upar ele no esgoto. Acho que nós vamos... Quando nós morrerão, vamos lá pra Cerulha, se eu não me engano. Aí, Cerulhazinho. Beleza. City principal, né? Vamos lá, né, cara? É isso. Vamos dar uma testadinha nele aqui rápido, mano. Pokémon fraco, viu? Cuidado, hein. Ele é um pouco fraquinho mesmo, assim, em questão de vida. Não dá tanto dano. Ou, quer dizer, não tanca muito. Mas ele dá bastante dano, né? No caso, é ao contrário. Cara, precisamos de poção, mano. Na moral, mano. Tem que ser uma poçãozinha besta, mano. Tá ligado? Mas vamos lá, cara. O que importa é só dar uma testadinha nele básica aqui. Não é uma upada mesmo, né, cara? Mas finalmente, mano. Pô. Temos um Pokémon forte, entre aspas, né? Querendo ou não, o Abra, ele é bom, né? Não é um Pokémon ruim. Olha aí, mano. Ele tem o Special Attack bem alto, né? Se eu não me engano, é um dos Pokémon psíquicos. Um dos maiores Special Attack que tem. No caso, o Alakazam não, o Abra. Tá ligado? Então, vamos se divertir, cara. Falar a verdade, vamos dar umas divertidinhas, assim, com ele. Até Alakazam. Depois nós iremos mudar, né, cara? Vocês sabem que no decorrer da jornada nós sempre vamos mudando de Pokémon mesmo. É assim que a vida serve, velho. Eu tenho aqui coisa de Special Attack, se eu não me engano, viu? Pra aumentar pelo menos o Special Attack do nosso coitado aqui, ó. Ó. Aí usa aqui, ó. Tome. Aí usa aqui, ó. Tome. Mas ele não tá ganhando XP não, hein, mano? Ah, aprendeu com a Unimind agora, ó. Pra aumentar o Special Attack mais ainda. Mas pra aumentar mais ainda o Special Attack, eu vou fazer isso aqui, né? Já que nós não usamos tanto assim. Tomei mais seis. Bonito de se ver. Ó. Você completou 10 minutos de casa esse XP passe. Ó aí, mano. Obrigado, viu, cara? Como é que tá aqui os passes mesmo? O que é que tá dando hoje? As mesmas coisas ainda. Capturar Grime. Três Grime. Captura o Pokémon com a Nature Gently. Cara, ainda bem que o meu bicho não veio Gently, viu? Ó aí, ganhei um With Flow. Ah, acho que isso daqui é alguma coisa do novo evento, mano. Ó. É, pode ser usado pra produzir comida com o Oranguru, mano, né? Que é o novo evento de Carnavar. Super Bag veio o quê, mano? Quatro em Pit Ultra Ball? Putz, mano. Eu queria cura, né? Tivesse ido a poçãozinha, a gente ia aceitado, mano. Galerinha, mano, é isso. Captura em Cadabra, mano. De início, Abra, tá ligado? É, querendo ou não, o melhor Pokémon aí pra você fazer... Pra usar o seu teleporte, né? Querendo ou não, ele é o melhorzinho mesmo. Ele já pode evoluir, ó. Já temos um Cadabra, cara, tá ligado? Nível 16, já pode usar o Cadabra. Segundo nova conquista, eles evoluem. Seu Pokémon está evoluindo. Pronto, galera. Temos já um Cadabra, né, velho? Agora o Palakazan, acho que é nível 28. É por troca, mano. Me lembrei, é por troca, cara. Quer ver aqui, ó? Palakazan, level 50. Ai, não, não é por troca não, graças a Deus. Pensei que era por troca, mano. Mas nível 50 tá longe, hein? Mas relaxa, mano. Com o tempo aí, né? Vamos upando. Não é um Pokémon difícil de upar, não, creio eu. Beleza, família? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, mano. E é isso, velho. Nossa sériezinha tá bem da hora, né? O início de série sempre é assim. Montando um timezinho. Né, cara? Temos que batalhar contra o Brock ainda. Muita coisa pra acontecer nessa série, velho. Então, é... Vida longa a sériezinha, cara. E vida longa ao Pessoa, né, galerinha? Mano, bora aproveitar o evento de carnaval aí. Que eu não sei ainda como funciona. Mas eu vi esse Oranguru aí, beleza? Que é lá de Alola. E tomara que seja o... Cara, se for realmente o Halute, que eu não sei ainda. Até que eu tô gravando o vídeo aí na sexta-feira ou na quinta-feira. Cara, por favor. Mas se for o Halute, eu vou ter um nesse meu time aqui, cara. Maluco. Eu sou 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 maluco. Será que eu mato um Cadabra, mano? Ou um Grime? O Cadabra é osso. Caramba aí. Calma aí, família. Calma aí, mano. Matar logo só esses dois bichos aqui. Tome. Patiado ser gaiato. Tchau. É isso, velho. Tamo junto. Valeu. Ui.